O mar A noite A lua sobe no céu E o mar tremendo Para de aso descans Um grito Para se vir A morte O mar tremendo E situações imprevistas Que lembram uma pequena Suíça perdida no mar Estava quando era rapazinha sonhava assim mas já nada daquilo que a sonhava perfeito Qual é o peixe que tu gostarias de pescar do fundo Não daqui perto do mar mas do fundo Um tubarão Um tubarão Um tubarão Um tubarão Tchau, tchau.